Como é que é família? Como é que é família? Na boa? Eu sou o Fonseboi Alberto Checava, futuro pai e as crianças. Eu trago uma informação que tá ligado ao Manchester United e CR7, não é? O United transforma Ronaldo no jogador mais bem pago do mundo. O CR7 é o jogador com salário mais alto da história do futebol graças ao Manchester United. O português ganhará nessa temporada 107 milhões de euros brutos. Parecia que mexia ser o grande negócio do verão, mas o retorno de CR7 ao Manchester United ofuscou muitas outras movimentações na Europa e Ronaldo voltou a colocar o clube nos holofontes do mundo inteiro. A camisa de CR7 já é a mais vendida de um jogador recentemente contratado. Sendo o português mais uma vez o jogador mais bem pago do mundo, de acordo com o ranking elaborado pela Forbes. CR7 vai faturar 107 milhões de euros brutos nesta temporada com salário próximo nos 60 milhões de euros e 80 milhões em patrocinios associados à sua marca pessoal a começar pela Nike. Desta forma ele supera Messi no valor agregado e quando se trata de lucros comerciais apenas Roger Federer, LeBron James e Tiger Woods o superam. Ronaldo que nessa época já tem três jogos e quatro golos se tornará jogador mais bem pago da história do futebol. Então família, o deus fica por aqui. Foi muito curto. Foi para dizer só que o CR7 é o jogador mais bem pago. Então viram ali os motivos e tudo mais. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o canal, se inscrever e comentar no vídeo. Shoutout é nóis e muito obrigado pelos seus inscritos, a todos que se vêem no canal. Muito obrigado Canimambo.